É isso mesmo que ele passou pra vocês? Ele não começou nada com a gente não, né? A gente só montou o time lá, ele treinou, faz a formação com os jogadores. E por enquanto não tá nada definido aí, não vai dar pra tudo. Pelas tuas entradas no decorrer das partidas, você se sente confiante se ele optar por você como titular? Sem muito preparado. Acho que se eu ganhei a bola de jogos aí, então não sei. E parecia pra apresentar e procurar fazer uma melhor, ajudar o Santos a sair com resultado positivo mais rápido. Então e qual receita pra vencer o Salgueiro fora de casa, lá no torneio de Barros, pra algo que o Santos não conseguiu na primeira fase? Cara, a gente entrou no primeiro jogo lá muito desligado, eu acho. Sentava lá presente. E agora é entrar com mais atenção, né? A equipe deles é a equipe forte, não é fácil jogar lá. Mas entrar mais ligado no jogo agora, esperar tomar um gol pra acordar, como foi no Vasco do Rio também. E é isso aí, entrar com mais atenção. Respeitar o Salgueiro, mas mostrar que o Santos é o time grande da história. O Salgueiro também simbou também a situação com a gente, né? Falar certo e certo também. E a gente respeita, sim, a equipe do Salgueiro, mas a gente aprendeu com a derrota lá. E agora a gente vai entrar mais ligado, nosso grupo tá mais forte agora. E creio que vai ser um jogo diferente. Na fase semifinal do ano passado, e também até na fase final, o primeiro jogo resolveu a parada. O Sport ganhou de 3 a 1 no alto. O Santos jogou fora, venceu o Porto. Apenas ratificou no segundo jogo o favoritismo e a classificação dos dois. Na final, o Santos fez 2 a 0 com o Sport no primeiro jogo e pôde até perder o segundo jogo. A decisão verdadeiramente pra vaga na final é no domingo? Cara, são dois jogos, né? Acho que o futebol tem várias surpresas aí. A gente vê aí na Champions League também, o Chelsea saiu com um resultado negativo no primeiro jogo, depois acabou classificando. E acho que um jogo não define não, né? Acho que a gente joga por dois resultados iguais. E aí é procurar fazer um bom resultado lá e terminar aqui na final. É normal nessa fase de campeonato, treino secreto, sempre antes de clássico, treino secreto. Mas o que chamou atenção, mesmo com dois treinos secretos na semana passada, foram dois gols de bola parada que o Sport só tem essa jogada e o Santos tomou dois gols da mesma forma. No treino secreto não se alertou isso, não se tentou evitar a falta perto da área, já que o Santos perdeu o clássico na arma mais simples do aniversário? A gente treinou bastante bola parada semana passada, mas não adiantou muito não, né? Agora é treinar mais essa semana e fazer de tudo para que não aconteça de novo. Ô Nathan, você tem jogado pouco em virtude das suas contusões, mas mesmo assim muitos torcedores, muita gente na empresa confia no teu futebol e acha que você tem potencial para ser titular. O que é que se deve essa confiança que as pessoas têm em você? Você acha que agora é o momento para poder ter essa sequência? Cara, graças a Deus, por isso aí, né? Por essa confiança da torcida, da imprensa. E o momento é agora, né? Esse ano não tive nenhuma lesão também, graças a Deus. Tive só problema no sangue, o CK alto. E vi uma sequência boa, estou confiante, estou bem fisicamente. Agora, eu creio que a hora é agora. Aparecer a oportunidade e vou fazer o meu melhor e me manter firme. Tchau. Tchau.